Olá, eu sou Paulo Teixeira, deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Nesses últimos dez anos, o Brasil tem se transformado numa sociedade vibrante, uma sociedade que gera oportunidade para os seus filhos, uma sociedade que investe no social, uma sociedade que diminui as desigualdades sociais. Isso se deveu aos oito anos do governo do presidente Lula e agora a presidenta Dilma Rousseff, que tem governado tão bem o nosso país. Campinas é uma sociedade vibrante, é uma sociedade que tem grandes universidades, é uma liderança, mas Campinas precisa ter na prefeitura alguém conectado com o governo federal, que tenha de um lado capacidade política, de outro lado capacidade de gestão, e que tenha uma visão de futuro de uma cidade tão dinâmica, tão forte como é Campinas. Márcio Pochmann tem uma trajetória de serviços ao país, tanto na universidade quanto nos governos. Ele fez parte do governo da Marta Suplicy e também implementou os programas sociais em São Paulo. Depois fez parte do governo do presidente Lula, num posto muito importante, e é por isso que Campinas só tem a ganhar com a eleição de Márcio Pochmann na prefeitura. Vote Márcio Pochmann, vote 13! Márcio Pochmann, vote 12!